Pessoal, mais um momento histórico aqui no nosso querido Ceará. Nesse exato momento, aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza, no aeroporto Pinto Martins, três e setenta e um mil doses de vacinas que o governo federal enviou. Estamos aqui fazendo a nossa parte, recebendo momento histórico aqui em Fortaleza, Ceará. Pessoal, eu trago essa notícia, eu trago essa notícia porque a imprensa, a imprensa cearense, a mídia cearense, até mesmo aliados do próprio governador do estado de Ceará, tentam omitir o trabalho incessante que o governo federal tem feito para o nosso estado de Ceará e para todo o Brasil. Entre tantos, sendo mais específico aqui no estado de Ceará, até hoje todas as doses de vacinas aplicadas e recebidas foram enviadas pelo governo federal. O primeiro lote aqui chegando, muito mais imunizantes ainda aqui dentro, vai demorar porque a carga é grande, é histórico, bateu recorde, bateu recorde, na verdade é o maior lote registrado até o momento, trezentos e setenta e um mil imunizantes para o estado do Ceará. Tá pessoal? Então estamos aqui fazendo a nossa parte, recebendo as doses, nosso trabalho de transparência, o nosso trabalho de mostrar o que o governo federal tem feito e principalmente dar nome aos bois, dar o crédito a quem merece os créditos. Estamos sim lutando por vidas e fico feliz de saber que pelo trabalho feito do governo federal, muitas vidas serão salvas. Tá pessoal? Estou aqui junto com toda uma bancada aliada do governo federal, conservadores de direita, vereador Carmelo Neto ali em conta, deputado delegado Carvalpão, deputado soldado Noelio, deputado capitão Wagner, vereador Juli Hermes, deputado Tony Brito. Estamos aqui, juntos nessa luta para salvar vidas. Compartilhem essa notícia maravilhosa. O governo federal acaba de enviar e nós estamos recebendo nesse exato momento trezentos e setenta e um mil imunizantes contra o coronavírus. Um forte abraço e que Deus abençoe todos vocês. Valeu pessoal!